Boa tarde, hoje é 28 de novembro de 2016. Estou no meu centésimo décimo quinto dia de greve de fome e peso 49 quilos e 200 gramas. O meu IMC é 18.29. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse ao jornal O Estadão que não vai colocar em pauta a votação do fim do foro privilegiado. O povo brasileiro quer o fim do foro privilegiado. Então, só existe uma forma de forçar o Renan Calheiros a colocar em pauta a votação do fim do foro privilegiado. Taquem ovo podre no carro do Renan Calheiros. Taquem ovo podre na casa do Renan Calheiros. Até ele não suportar mais e colocar em pauta no Senado Federal a votação do fim do foro privilegiado. Ainda este ano, antes do recesso de final de ano. Que parece que é no dia 20 de dezembro. Taquem ovo podre nele até ele não suportar mais. Eu quero ver se ele vai há quanto tempo ele vai aguentar. O povo brasileiro merece ter de presente de Natal o fim do foro privilegiado. É a única forma que tem do povo brasileiro ganhar de presente de Natal o fim do foro privilegiado. É tacando ovo podre no Renan Calheiros. No carro do Renan Calheiros e na casa do Renan Calheiros. É isso que eu penso. Só existe essa forma de forçar o Renan Calheiros a colocar em pauta a votação do fim do foro privilegiado. Não existe outra forma. Tenham todos uma boa tarde.